A CIDADE NO BRASIL Eu comecei a fazer versos aos 10 anos de idade, morando no sítio Andas, Bustanã, a cidade onde o papai possuía pequena propriedade. A casinha de papai era feita de alegria, abrigo dos cantadores, vendedores de poesia. Se uma dupla chegava, se aglomerava e estava feita a cantoria. E eu, moleque, peralta, caçula, muito pachola, me criei acalentado por acorde de viola. Foi assim que começou a vida de Zé Laurentino. Bem, pessoal, meu nome é José Laurentino Silva Neto, sou neto do poeta Zé Laurentino, como meu nome acusa de antemão. Há cerca de 5 anos eu morava com o Zé Laurentino e era um prazer ter essa convivência com ele, de participar, inclusive, desse processo criativo da poesia. Ele passou por um processo em que foi deficiente visual e ele estava um pouco abatido, mas ele conseguia lidar com isso. E um ano antes, agora em 2015, um ano antes que ele falecer, ele retomou a visão. E ele disse, poeta, eu não lamento por esses 3 anos que eu passei cego, porque ele me rendeu 5 ou 6 poesias. Eu disse, onde é que está a minha vista? Meus olhos, onde é que estão? Com eles eu avistava lua, sol, constelação, e os olhos de uma mulher que roubou meu coração. Deu corrimão desta vida, com muita força me pego. Quando caio, me levanto, minhas forças recarrego, que eu não vou morrer tão moço somente porque estou cego. Eu perdi a minha vista, mas não perdi meu juízo. Ainda bebo cachaça, faço versos de improviso e ainda faço outras coisas que dizer não é preciso. Eu conheci Zezinho, que para mim a primeira coisa marcante era o matuto no futebol, ele recitando. E a gente morria de rir com isso. E para mim essa poesia matuto era uma coisa do passado, era uma coisa do tempo de Zé da Luz, de Catubo da Paixão Cearense e tal. Eu não conhecia nenhum poeta matuto contemporâneo. Talvez o primeiro que eu conheci tinha sido Zé Laurentino. Era um dos grandes sucessos do Congresso de Violeiros. Então entre a apresentação de duas duplas em competição, Zezinho era chamado ao palco, recitava, a casa vinha abaixo invariavelmente com os versos dele. E aí a gente começou uma amizade, uma amizade de boemia, de beber junto, de sair junto, de andar junto e tudo mais. A minha história com o Zezinho foi muito bonita. Eu estudava no Colégio da Prata, saí do Colégio da Liberdade, fui para a Prata. E aí, então, ele me disse, poeta, eu vou lhe apresentar a um poeta de Puxina. Não, você vai gostar muito dele. Eu esqueci, é o Zé Laurentino, nunca ouviu falar. Eu disse, já, já ouvi pelo rádio. Eu quero conhecer o Zé Laurentino. Aí a gente marcou um tempo, umas três vezes, Zé, aquela inconstância de Zé Zé, Zé não foi. Mas na vez que ele foi, a gente se encontrou e foi muito bom. Os poetas dos quais eu recebi influência patativa do Açaré, Catulo da Paixão Cearense, Zé Prachedes e Zé da Luz. Esses foram os poetas que no mundo da poesia matuta falada, a poesia matuta, onde o poeta usa a linguagem daquele povo simples da zona rural que não aprendeu a ler e que fala uma linguagem muito bonita que é nossa, muito brasileira. A linguagem do nosso caboclo nordestino é uma linguagem linda, simples, muito bonita. Bom, eu sou Rafael Melo. Apesar da pouca idade, tenho uma admiração enorme pela poesia, notadamente a poesia popular, a literatura popular que a gente cultiva aqui no nosso Nordeste. é porque eu cresci num ambiente em que muito se declamava poesias, vivências cotidianas, do dia a dia, que se transformavam em poesias nos motes, nas glosas dos poetas populares, dos violeiros. Então, meus tios declamavam, meu pai declamava, toda a família em casa, a gente respirava poesia e eu fui crescendo, declamando poemas, depois comecei a fazer os meus ainda criança e expoentes como Zé Laurentino, por exemplo, que é de Puxinanã, uma terra bem próxima à Campina Grande. Eu sou de São Zé da Mata, que fica no meio entre Campina e Puxinanã e cresci ouvindo os versos de Zé Laurentino. Zé é uma figura que eu conheço desde a minha infância, porque era alguém que tinha amizade com meu pai. Então, acho que a primeira vez que eu vi Zé foi na antiga sede da Casa do Cantador. Eu lembro de uma grande cantoria que aconteceu, existem fotos lá em casa desse evento e eu tenho uma... E eu lembro muito daquela sede, porque tinha umas fotografias de Roberto Cora com Santino em preto e branco, a Severino Feitosa e Zé Laurentino era o mestre de cerimônias desses eventos todos. Minha relação com a poesia começou aos seis para sete anos de idade e quando eu conheci Zé Laurentino eu estava nessa faixa. Meu pai comprou um CD de autoria de Zé Laurentino eu comecei a escutar e memorizei alguns poemas dele. Até que um dia nós fomos para um evento no Teatro Municipal Sobrino Cabral em Campina Grande e Zé Laurentino era um dos organizadores do evento. Eu fui apresentado a ele, eu declamei para ele nos camarins e ele me deu a honra de que eu abrisse o evento e declamasse no seu lugar. E dessa oportunidade em diante eu tive o prazer e o privilégio de ter uma relação muito próxima com o Zé com sua família com os seus e isso me deixa muito feliz. Eu disse é meia noite e eu queria tanto beijar teu rosto enxugar teu pranto despir teus ombros retirar teu manto te envolver no meu lençol de lenho a ficha cai e a chorar me curvo o meu olhar está bastante turvo não posso ainda caminhar sozinho e tateando busco o celular achei as teclas mas não sei ligar e quando eu ligo cai em outro lugar lá vem um mundo de mal criação o pobrezinho do interlocutor não sabe ainda que eu sou portador de uma doença que tira a visão. Zé tem uma gama de infinitos poemas que são fantásticos é como eu sempre costumo dizer Rafael quem é poeta nasce com um privilégio muito grande de se eternizar porque o poeta se vai os anos da vida levam os anos levam a vida da gente porém as poesias ficam a obra fica a memória do poeta fica eternizada em cada verso. E um dos versos que mais me chamam a atenção que mais me enchem os olhos são justamente de Zé Laurentino pela forma sublime como ele fala do jornalismo e ele diz assim um poeta popular foi procurar um jornal pretendendo divulgar seu trabalho cultural era um sonho acalentado desde o tempo de menino ver seu retrato estampado nas páginas do Mato Pino encontrou o redator mostrando o desembaraço o redator disse não e alegou falta de espaço mesmo porque sua foto muito espaço tomaria a página já estava pronta bastante matéria havia no fim aquela conversa de passa aqui outro dia então o jovem poeta desapontado saiu pensando na entrevista vinha um carro e ele não viu ranger de freios e um grito de muito longe se ouviu estava lá o poeta debaixo do caminhão um lápis na mão direita um livro na outra mão estava morto o poeta e morta sua ilusão no outro dia um jornal grande matéria trazia com a foto bem na capa e a manchete que dizia poeta morre esmagado embaixo de caminhão e a poesia perde um vate de expiração aí o jornal abriu-se e não se tornou escasso porque para a notícia ruim jamais faltará espaço isso aí é Zé Laurentino eu sempre tive pelas mulheres uma admiração imensa e às vezes os amigos brincando comigo rapaz vamos a uma pescaria eu digo vamos ah vai ser muito legal a gente vai pegar muitos peixes eles quem que vai vai fulano severino pedro e não tem uma mulher no meio não tem não acertou no urna o pessoal que estava lá no bar o poeta fazendo agachamento no bar tomava uma dose fazendo agachamento e tinha um bêbado assim perto e quando eu conheci o poetinha Zé Laurentino veio também com um copo na mama aí o poeta Zé Laurentino o senhor está bem demais o senhor está com quantos anos o poetinha disse estou com tantos anos ainda fazendo agachamento assim poeta eu vou fazer com o senhor também começou a acompanhar o poeta o poeta fazendo exercício dentro do bar e o bêbado também aí depois voltamos para o estudo da radicidade e no trajeto assim no meio da rua o poeta fazendo exercício também o pessoal passando um sol tremendo e o poeta lá fazendo exercício o poeta era assim uma pessoa maravilhosa e é isso que eu tenho de dizer do poeta José Laurentino grande Zé Laurentino Zé Laurentino inclusive foi o nosso primeiro homenageado do Sarau Filho do Nordeste é um sarau que eu e o Gabriel a gente organiza aqui em Pocinhos e esse ano foi a terceira edição na primeira edição nós trouxemos Zé Laurentino em março e ele faleceu em setembro né exato mas a gente teve o prazer a alegria de fazer essa homenagem a ele em vida no segundo ano na verdade acredito que foi que foi a última homenagem feita em vida Zé Laurentino acredito que foi no Sarau Filho do Júlio do Nordeste eu digo sempre que pra mim poetas como você é raro humilde mas poeta de verdade porque são poucos poetas que nós temos na Paraíba né mas humildade chegou a não você reta a cana pra mim eu quero que você você reta pra mim hoje a coisa olha aqui olha pra cá filha Robertina do meu você reta pra mim hoje pra me pôr uma cachaça mas peraí peraí vou segurar o poema do Zé Laurentino né mamí que é mais uma honra pra mim né o livro isso é uma antologia poética você é um poeta que eu admiro eternamente então é essa filosofia sutil do poeta matuto que as pessoas de fora da poesia não entendem porque pensam que o poeta matuto é bronco é ignorante é burro é sempre o otário é o cara que é enganado pelos outros e na poesia matuta de Zé Laurentino o poeta matuto é sempre o cara que consegue dar uma volta por cima ele as vezes é enganado mas ele como o João Grilo de Ariano Soassuna consegue dar uma volta e sair ganhando do cara que o enganou o matuto da poesia matuta é um matuto inteligente que tem uma percepção muito grande da natureza humana acima de tudo é interessante ainda ressaltar o ambiente onde ele se encontrou a maior parte da vida a questão do contexto sertanejo da zona rural que foi justamente onde se propiciou nascer as poesias mais famosas que são inclusive as que tem esse cunho mais matuto porque ele estava ali vivenciou tudo aquilo e de fato foi isso que fez nascer essas poesias e alguém me perguntava um dia o que onde é que o poeta vai buscar inspiração para fazer para escrever poesia e eu brincando disse a ele que os poemas estão espalhados por todos os cantos estão lá na igreja estão nos cabareis na verdade são todas as poesias de Zezinho todas as poesias de Zezinho porque Zezinho escreve para para a massa Zezinho escreve para qualquer público há muito sentimento há muita poesia nos versos de Zezinho porque existe uma diferença entre fazer verso e fazer poesia nos versos de Zezinho muita poesia Zé Launetino também fazia muitas críticas sociais na sua poesia com certeza Zé era muito direto era isso que eu admirava em Zé Launetino muitas vezes quando ele queria dizer alguma coisa ele sempre usava a poesia ele mesmo costumava dizer eu já usei a poesia para tudo na minha vida disse coisas para mulheres que se eu tivesse dito de outro jeito soaria muito de mau gosto de sua parte e ele também era muito crítico há exemplo de poemas estilo Esmola para São José que fala muito bem sobre isso Zé era fenomenal somente para você já fiz muitas poesias rosado de nostalgias de minha mágoa o porquê cantei a terra o espaço mas este poema faço somente para você só para você você que me ama você que me é tão boa você que às vezes reclama mas depois me perdoa só você que me conforta que me espera na porta do nosso pequeno abrigo você que enxuga meu pranto que se alegra quando canto que ri e chora comigo você que faz meus cafés que me cobre de cuidado você que lava meus pés se acaso chego cansado e se com farras eu esbanjo você pequenino anjo nem sequer levanta a voz fica de rosto vermelho me chama dá um conselho mas fica tudo entre nós você é tão diferente daquela mulher da rua que disse que gosta da gente mas fingente continua dela não gosta um milímetro ama pelo taxímetro dá um carinho se esgota são fingidos os seus desejos médio também nos deixo pela cor de nossa nota neste meu mundo de farras bati quase meio mundo escutei outras guitarras fui boêmio vagabundo e depois de muitos cansaços estou voltando em seus braços e você sabe por que no livro do mundo eu li e na lição eu pedi agora está só de você e aí ele é uma sensibilidade extrema se ele gostasse de uma poesia ele demonstrava daquela maneira ele chorava se o verso fosse bom ele ia cair logo na alma dele aquela alma de poeta aquele livre né então ele chorava não tinha como ele não chorar se ele gostasse porque dizem que poeta todo poeta tem que ser sensível todo poeta tem que ser alma leve tem que ser não poeta não tem que ser poeta é uma pessoa é um ser humano igual a qualquer outro né ele sai ele pode de uma maneira pra outra e qualquer instante ele pode sair daquele estado de graça dele né ele pode sair e Zezinha ele saia se ele não gostasse de alguma coisa Zezinha era taxativo ele simplesmente dizia não quando ele dizia não não adiantava se Zezinha estivesse dizendo o poema declamando o poema e alguém falasse perto de Zezinha na hora ele parava e tinha uma coisa não declamava mais Zé Lauritino é sim eu não invento Zé Lauritino Zé Lauritino é desse jeito que vocês estão vivendo isso emociona que às vezes é chato que às vezes é abusado então é interessante você perceber quanto a sensibilidade de Zé Lauritino era determinante pra que ele pudesse escrever sua poesia e o mais interessante ainda era você ver de vez em quando vez ou outra eu me pegava passando assim pela casa e ele tava escutando poesia de Zé Lauritino e é impressionante o quanto ele se emocionava quando ele se escutava declamando parecia que não tinha sido ele que tinha realmente escrito aquela poesia eu também eu ri mas vou cobrar pra gente o vazio faz parte da minha vida porque porque sem sem vazio não é Zé Lauritino no bar de Genival se concentrava todos os cantadores pra subir pra ir pra Rádio Borburema então era um percurso que eu fazia com meu pai muitas vezes a gente tava no centro e queria conversar com algum cantador saber quem é que tava na cidade sempre a gente bateia ponto no bar de Genival e eu pequeno acompanhava ele então vários momentos Zé Lauritino sempre tava ali presente nós fomos encaminhando até quando o poeta Mazan me apresentou ao diretor do da editora Bagaço e resumiu todo o trabalho de Zé Lauritino nesse livro que tá aqui Antologia Poética de Zé Lauritino aqui tem quase tudo não tem tudo não mas tem quase tudo de Zé Lauritino nesse livro de 360 e todas as páginas mas isso me levou a refletir de que a poesia ela sempre se renova poesia não é coisa de velho como muita gente diz né há exemplo de jovens poetas da nossa geração né Catarina Aragão Sarinha Cristóvão lá de Brejinho de Itabira Pernambuco então Daiane Rocha Daiane Rocha né também lá de Brejinho a própria Etiele Dias então você vê que poetas e poetisas estão surgindo né emergindo mais e mais a cada dia isso nos deixa muito felizes porque quando eu vejo isso aí é que eu vejo se concretizar aquelas palavras de Zé Lauritino que a poesia não morreu e nem a varada morreu levem a imagem de Zé Lauritino mas a imagem verifica verdadeira do jeito que Zé Lauritino é na sua casa modesta bebe de sua cachaçinha a cachaçinha está ali pelo lado eu quero que você leve a biografia e o retrato não de uma não de um artista fantasiado ou camuflado ou ator eu não sou ator eu sou poeta ainda não tive a grandeza de fazer um verso pra ele e no leito de morte dele eu disse e eu prometei eu disse Zé Zinho aonde eu for daqui pra feverem declamar um poema meu de certo vou declamar um seu ou mais eu disse pra ele e estou cumprindo aonde eu vou declamar um poema meu eu declamo de Zé Zinho e ele tenta exatamente mostrar que a felicidade e as coisas boas na Bíblia estão em coisas pequenas em coisas simples que a gente deixa as vezes passar e é impressionante o quanto ele era humilde o quanto ele não queria holofotes o quanto ele gostava ele via felicidade como diz em uma própria poesia dele ele via felicidade nos recantos mais inesperados em um barzinho onde ele tinha ali seus amigos todo mundo ali sem camisa conversando besteira em uma conversa em um local tranquilo sem muito sem suntuosidade sem luxo e ele conseguia de fato perceber essas coisas e ele aplicava isso mas além de claro a mensagem de sua obra mais interessante que Zé Laurentino deixa é a fidelidade de sua vida à sua obra foi assim que começou a vida de Zé Laurentino que hoje tem 73 anos de idade mas começou com 10 anos fazendo versos escutando a minha mãe cantar folhetos de feira de boa memória assim ela não pegava no cordel para ler ela tinha de memória duas horas de poesia cantada declamada Dona Maria José de Mello então foi assim a vida de Zé Laurentino e a vida Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal